Oi, meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois estamos dando início a mais uma aula de arte! E nesta aula, vamos falar um pouco sobre a perspectiva. Vocês já ouviram falar nela? A perspectiva é o nome da técnica de representação do tridimensional. Mas o que é tridimensional? Tridimensional é algo que pode ser definido como tendo três dimensões. O espaço que o elemento ocupa é chamado de dimensão, ou seja, o tamanho dele. Dessa forma, o elemento pode ser maior estando mais próximo da nossa vista, estando em primeiro plano. À medida que posicionamos os elementos mais distantes de nossa vista dentro de um cenário artístico, como por exemplo de um desenho, ele parece menor, expressando a ideia de profundidade, ficando em segundo plano. Nós utilizamos também as figuras geométricas para as composições da nossa arte, que por exemplo, são representadas por uma, duas ou três dimensões. Quando se trata de figuras de duas dimensões, as chamadas bidimensionais, isso quer dizer que você consegue visualizar tanto a largura quanto a altura, como por exemplo, temos o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo. E quando as imagens e desenhos são representados por essas figuras planas, contendo somente altura e largura, podemos dizer que o desenho é 2D, por representar somente duas dimensões. Já os elementos tridimensionais, eles têm três dimensões. Além da altura e comprimento, eles possuem a profundidade. As obras de pinturas tridimensionais nos mostram um efeito visual, que nos dá a sensação de volume dos objetos, ou de profundidade. Quando falamos do efeito volume, significa que a figura possui definição de altura, largura e principalmente a profundidade, o que na prática indicaria o relevo, que nós já vimos em aulas anteriores. Como exemplo das formas geométricas com volume, temos o cubo, o cone, o cilindro e o paralelepípedo, chamados de sólidos geométricos, sendo uma arte tridimensional, mais conhecida também como 3D, por conter três dimensões. E a expressão artística que mais se identifica com o volume é a escultura. Observando uma estátua ou uma escultura, fica fácil perceber que ela tem volume, por se tratar de um objeto tridimensional. Então, algo que seja tridimensional, nós temos a visão superior, que é a visão de cima, a visão lateral, que é a visão dos lados, e a visão frontal, que é a visão vista da frente. Podemos perceber o volume não só pela visão, mas também pelo tato. E agora chegamos à parte da atividade. A atividade de hoje será dividida em duas partes. A primeira sendo a criação de uma estátua ou escultura 3D, uma arte contendo volume. Vocês poderão utilizar um material que for do agrado de vocês para a confecção desse objeto 3D. Pode utilizar material reciclável, papelão, objetos da sua casa, massinha, argila... Fica ao critério de vocês. Após a escultura concluída, chegamos à segunda parte, que é a parte 2D. Nessa parte, nada mais é na menos, vocês terão que transformar a escultura de vocês em um desenho 2D. Isso mesmo, utilizando um papel e um lápis terão que representar a escultura de vocês no papel, transformando 3D em 2D. Após concluir a atividade, não esqueça de tirar a foto da escultura e uma foto do desenho, e anexe as duas fotos lá na nossa plataforma de estudos. Muito obrigado pelo tempo de vocês nessa videoaula, e até a próxima turminha! Falou!